E ele vai te entregar, escrito chocolate suíço Aí você, meu Deus Cara, eu recebi, eu já cheguei no manto Eu falei, meu Deus, o presente da bíblia Eu tô separando, porque eu comprei várias lá No outro lugar que eu tava em Londres Aí comprei uns normalzinhos, quando eu cheguei Eu falei, nossa, tu vai ficar por hoje, vamos provar o melhor Acontece que o pecado vai parecer saboroso Mas ele não vai te levar pro lugar de paz E quando você olha pra cruz, você não vê atração nenhuma na cruz Porque a cruz, ela é pesada Porque a cruz, ela é difícil Porque a cruz, ela exige um preço Assim como o dia Sim ou não? Mas uma vez que você prova da cruz, o pecado nem mais graça que ele Uma vez que você entende que o seu fardo, ele não é pesado E o seu julgo é leve e suave E você entende o que Jesus fez por você Quando Jesus veio à terra, ele não veio Pra te dizer que você não teria mais problemas Mas ele veio dizer pra você Que se ele conseguiu vencer, porque você também venceria Existe consumação dos seus pecados Foi consumado por Jesus Cristo Não foi consumado pelos seus amigos Não foi consumado pela sua companhia Não vai ser essa pessoa que está do seu lado que vai te salvar Mas Jesus Cristo veio por você E ele disse Eu consumo os pecados dos meus filhos Porque eu os amo E deixa eu te falar um negócio Eu não sei qual é a sua situação hoje Se você foi abandonado, rejeitado, humilhado Eu não sei o que você sente Eu não sei se você sente saudade do Brasil Eu não sei se você tem passado um tempo de depressão Eu não sei se você já teve vontade de tirar a sua própria vida Eu não sei Eu já passei por um ciclo de depressão muito forte Alguém sabia disso? Eu passei por esse ciclo de depressão muito forte Eu tentei tirar minha vida Não uma, não duas, não três vezes Mais vezes Pergunta pra mim quantos anos eu tinha Eu tinha dez E você fala, meu Deus, uma criança Cuide dos seus pequenos O diabo não está interessado na idade Ele está interessado na vida Sabe por quê? Porque ele sabe O diabo sabia o que eu faria Se eu estivesse viva Ele tentou me ceifar cedo Hoje eu tenho vinte anos E eu estou pregando uma cista O diabo sabia disso E eu Eu me sentia rejeitada Eu me sentia humilhada Eu sofria bullying na escola Porque eu era diferente Eu era erro Quem nunca, meu Deus? Vocês nunca Ah, eu usava uma franja bem massa Uma franja Uma make bem gótica Enfim Eu não era bonita Porque daí Não justificava que as pessoas Fizessem mal pra mim Às vezes você acha justificável Criticar alguém Porque não é do seu gosto Cara, eu já fui essa pessoa Que critiquei alguém Nossa Nossa, você fica muito estranho Com essa coisa Ah, muito desolvido Tá vontade de dizer Sssh Não vai ficar quieto Quem já foi magoado por alguém Por causa de palavras Quem ainda carrega mágoas Por causa de palavras Não minta Levante suas mãos Jesus veio curar você Jesus está aqui por você Jesus falou pra mim Que pessoas aqui Que estariam aqui nesse lugar Estavam com problema de alma E o problema de alma Não é um probleminha qualquer É algo que pode ter sido lançado Na sua infância É algo que pode ter dito A seu respeito E você acreditando naquilo Mas você não é O que disseram sobre você O mundo vai tentar Te convencer de várias coisas O mundo vai dizer Que você é fraco O mundo vai dizer Que você não tem força O mundo vai dizer pra você Que você nunca vai ser ninguém E vão te desencorajar De seguir os seus sonhos Mas isso é porque Jesus disse Que você era amado Isso é porque Jesus disse Que você é filho Isso é porque Jesus sempre acreditou em você E o diabo quer fazer Com que você se esqueça disso Mas Deus está aqui Pra te lembrar Hoje é o dia Da sua vitória em Cristo Quem é que sofre Quem sofre de depressão Quem sofre De depressão Não tenha vergonha Isso é porque Pratico lá Depressão não é brincadeira Leva pessoas à morte Quem é que se sente rejeitado Levanta suas mãos Jesus está aqui por você Quem é que tem problema com autoestima Autoestima baixa Quem é você Jesus está aqui pra te curar Quem foi abandonado Pelos pais Levanta suas mãos A palavra de Deus diz Pode mamãe abandonar O seu filho Mas que o Senhor Nosso Deus Ele nunca nos deixaria Jesus está aqui Pra te curar Quem aqui sente um vazio Que não consegue ser preenchido De forma alguma Jesus está aqui por você Vai acontecer algo aqui Eu só vou introdução Do que o Espírito Vai trazer em você Quem é que sofre De medos Durante a noite Levanta suas mãos Jesus está aqui pra te curar Quem é que sofre De hipertensão Hipertensão Problemas psicológicos Você toma algum tipo de remédio Levanta suas mãos Quem sofre de bipolaridade Mudança de humor frequente Quem é que tem problema de raiva Não tem graça É perigoso E Jesus vai te curar Amém, Deus Amém, bem cuidado Amém, Deus Amém, Deus Amém, Deus Quem tem problema com descontrole emocional Quem chora do nada Isso não é normal Jesus está aqui pra te curar Amém Você vai aprender a chorar Por amor a vida Amém Jesus vai mudar As suas lágrimas Quem aqui é filho de pastor Jesus tem algo pra falar com vocês hoje As vezes a gente pensa que o nosso destino não é o mesmo destino dos nossos pais Jesus tem uma palavra pra você hoje Quem é que tinha um sonho e foi pisado por alguém Alguém aqui queria ser médico? Alguém se tornou médico? Você desistiu do seu sonho? Sim ou não? Eu conheço um pai que me ensina a sonhar Eu conheço um pai que diz que vão com os meus sonhos Não importa as circunstâncias Uma vez que eu creio em Jesus Eu acredito que ele em mim É a resposta pra tudo que eu preciso ser E que os propósitos dele na minha vida São muito maiores e melhores do que os meus Agora a última pergunta é Quem aqui se arrepende dos seus pecados? Eu quero que você permaneça sentado E as pessoas que sentirem no coração De receberem oração hoje Se coloquem em pé Nós vamos estar orando por Jesus Você que quer ser curado Você que quer ter uma vida transformada Só se você realmente quer oração Se coloquem em pé Jesus vai começar a falar com você Os pastores vão orar por você Jesus vai falar diretamente ao seu ouvido Jesus vai começar a falar com você 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 Jesus Jesus Pai Jesus Não vem querido Não vem de lado Não vem ferido Não vem de lado Jesus Jesus Meu peito é lindo Meu peito é lindo Meu peito é lindo Meu peito é lindo Jesus Jesus, querido santo de Deus Vai, 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 vai Meu peito é lindo Meu peito é lindo Meu peito é lindo Meu peito é lindo Falta aqui, meu filho, nesse mundo O meu, o meu, o meu, o meu O meu de mel de milhares, milhares No meu agosto é O que é isso? 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 O que é isso?